O bicho não quer mais ir embora. A Cilherde também está logo pronto para aumentar o salário dele. Cristich, menino de ouro. A Cilherde também está na Cilherde. Os caras até pegaram a cabine principal. Nossa, 5x5 o jogo. Nossa, um gol de 90 mais 3, 90 mais 4. Nossa, mas olha a briga como está boa, mano. O Everton é 56 até o Weston é 53. A gente tem 48. No meio do nosso caos todo, a gente pode tentar classificar. A Luz está no Regional. Tinha para começar no maior jogador. Olha, quando eu fiz a carreira lá, eu comecei na Arábia. Achei legal. É, então, é o que eu falei. Na Arábia eu achei bem legal. Eu ia falar para vocês exatamente isso que eu acabei de escrever. A Cora de Johnson foi melhor em campo. A Edson foi expulso. O McKinsey, o McKinsey, o McKinsey foi show. O Fabio da Luz está vendido para a gente, não está? A Anan está de olho lindo, né? Revelação do Carioca. Nossa, o moleque está pronto, mano. A Anan está de olho lindo, não está? Não, não é uma má ideia, não. Se eu me arrependo, assim, esse arrependimento me matasse, eu estava morto bonito, viu? Lá vamos nós enfrentar o Crystal Palace. O Garrison, não, mano, o Baal que machucou. Volta aí, vem te tratar aqui. Nossa, cara. Só porque o moleque estava com medo da bola. Ninguém, ó. Nossa. O Flamengo tem 48 gols. Esse é um fenômeno, não é a tua que é um fenômeno. Cristi na seleção da semana. Larça continuando bem. Eita, o Gregório machucou. O goleiro reserva. Michelle de Gregório. Ah, não pinta nem um jogador. Você acha um bom jogador melhor? O que eu não gostei, Arthur, é que não é o modo carreira propriamente dito, entendeu? É legal jogar, claro. Você jogando tal, isso é legal. Mas a carreira em si, cara, deixa muito a desejar na minha visão. Esse negócio é você escolher o time que você vai, aí bota uns objetivos para você traçar. Entendeu o que? Para mim, não... O Bright derrotou o Chelsea. O Chelsea estava lá em cima, brigando. Cara, o City, depois de quase ficar aqui embaixo, já está brigando pelo título de novo. Mas o que vale pelo gameplay. A carreira em si, você fala que... Entendeu? Nossa, o jogo é 10 horas... O jogo é 20 para as 11? Ah, meu filho, está o Belmonte. Ah, meu filho, está o Belmonte. Ah, meu filho, está o Belmonte. Vamos dar campeão, boa! Aê, mano! Vamos! Primeiro título. Primeiro título. Expressão a gente não esquece. Vamos lá. Um jogo de seis pontos, fora de casa. Agora, tem que mostrar a resiliência aqui. Vamos ver. Viu, XZ, DZ, Zerp. É... A Cirelli. A gente agora está fora, né? A Cirelli. Bischoff e Brandesma. Koussevich. A Cirelli. A Cirelli. O que? A Cirelli. A Cirelli. A Cirelli. A Cirelli. Imara Vamos lá. Vamos ver. Tendo o Crystal Palace. Sérgio. O Team Iskish não consegue ganhar, cara. Tem Braumont agora. Começa o jogo. Gol do Curi. Olha o Corinthians aqui na Copa Inseto Viado, escanteio Vem do Gol e o Corinthians Até agora 0x0 aqui Golaço, que letra eu vi 1x0 Golaço Jogadaça do ponto esquerdo ali E depois o centroavante ali com muito recurso Mandando a letraça A bola aqui Também bateu Também bateu Tá fora Ih, deu a saída Ah, eu tinha revendo Depois ele tocado, ele bateu Acho que só o Ixi, pedido Estou reclamando ali Eita, lá vem o Crystal Palace Também sem falta Cruzamento A via atropelando Outro gol Deixa eu ver o lançamento aqui Outro vitória saída Nossa, que fria esse introavante O introavante parece ser bom de bola E aqui a gente abre pra cara O nosso introavante Mara Boa Gola inteligente Ajeitou Saiu Mara 1x0 A bola saiu Vai voltar Tem VAR Primeiro tempo Bom nosso aqui até o momento Artur Artur Ah, vai ser Artur Souza Ele Eu conheço Moleque Acho que eu estava De jogar Ter feito a série Do Corinthians Parece ser bom Se introavante Boa Estamos ganhando 1x0 Isso aí Não tem VAR Tem sim Olha lá Negaram o gol Ai, vou tomar Gol Ah, mano Mas é muito Não é possível É bom É bom Gol do Belmonte É firme Não é fácil Bola parada Nossa especialidade Teve Mas anulou aqui Copinha agora Na fase final Tá com VAR Aperta aí É bom Recebeu Agora Acabou aí Vou aqui Aqui na Azevedo Azevedo segurou Chama o Carbone Nossa senhora Minha nossa Ah, não é possível Ah, mano Eu não acredito Que o jogo vai Cara Que isso Nossa Foi um tapa Na cara do futebol Cara O cara faz Uma das jogadas Mais bonitas Do FM Para a bola Pegar no pé Da trave Já tem casa Tá bom Agora tá de novo Nossa Que linda jogada Que linda jogada Como joga a bola Nossa Que linda joga o Carbone Que linda joga o Carbone Tá bom Boa Isso aí Esquentei Tá jogando bem Tá bom Valeu, escanteio Ah, cara É isso que eu falo, cara Acho que não é pra ser Saras e Vido Entra a Sirene, segue o Carbone Entra com o Ceviche Os gols que está perdendo aqui Agora sai dois Um jogador mais importante de ataque E vem a bola parada Ele bate O cara caiu Nossa, na trave O Taberto Salvou Minha nossa Bola perigosa Também do Cristóvão Depois do lance agora Não dá pra mudar agora A policial levantou Nossa, que pedrada Outra aqui Abeçada Mais uma vez a gente perde Na bola era Na jogada de bola parada O pau vai pra fora Vem o Wilkes Jogar de lateral Sai o Larson Entra o Bischoff Perdemos o Carbone Perdemos Não tem mais jogo O Bischoff O Thompson no meio Para o Halk Linda bola Tocou A Sirene Ae A Sirene Boa Passa Passa do Halk Passa do Halk O Halk Olha A bela ajeitada Do Kusevich Peraí que a gente Tem mais uma mudança Ainda Eu tava na dúvida De quem tirar Vou tirar agora O Bamba E botar o Deserp Mano Vamos tomar gol agora Na resposta Seria a maior mancada Do universo Acho que não contou A troca Os caras Tão vindo tudo Para o ataque Ixi Maria Fica até sozinho Ah mano Não é possível O Lance Estava com muita cara Disso Que coisa Que coisa Vamos lá Vamos lá De novo C20 Halk Garoto A Sirene Ih Bom bora Que aconteceu legal Cruza Mara Cruza Faz Valeu Moreira Ah cara Ai ai Puxa vida Mano Mano Jogamos pra ganhar Esse jogo Mas essa É a razão pela qual A gente não tá pronto ainda Ele estaria a 6 pontos Ai 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 O Sirenei Fez a boa Para o Totten Só que o Totten Empatou Próximo dia Agora Contra o Liverpool Em casa Nossa Perdemos uma grande chance É A Cireia recebeu um aumento de salários. Cara, enfrentar o Liverpool é um interminável salário. O cara não aposenta nem por nada. O cara não aposenta nem por nada. O artinheiro da Liga Jovem. Não sei quem é que eu estava de olho aqui. O cara não aposenta nem por nada. O cara não aposenta nem por nada. Ah, o Mark Murray. Ah, ele é o australiano é verdade. Eu acho que um Jair Truton No meu jogador você pode trazer Até que enfim acham um Moreira Agora aceitou Nosso conceito tático Cara Ah, confirmar Unc Tuvanovic Grigark Paiva Ian e Pedro São 5 ou são 6? Abreu Um Trude em Vamos Trude em Cadê a lista Para contratação de jogador Aqui Seis jogadores Seis jogadores sub-21 Estrangeiros Então temos Um Dois Três Quatro Cinco Tem mais um Tem o taquilo australiano ali Tá amarelo Não tá azul Não tá vermelho Então Talvez Depois de ver Matz e Fredrick Matz e Fredrick Não sabe se é bom Bom O prejuízo tá só de 3 milhões Tá bom né Não é o ideal Mas tá bom E aqui Os quatro últimos jogos da temporada Liverpool Newcastle United O que ele prende fora A sirene Tentar passe longa A sirene Melhor jovem De novo eu acho Petrone Melhor 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 jogador Da championship Jogando muito em Petrone E ele É claro E é o melhor jovem Também Ai ai Mbappeto Também Comendo a bola Também Foi resolvido Aqui A diretoria tá ok Aqui Ah O Villa vende Uma grana É mais Um Dois Três Quatro Ah Mas no Mott Não é mano Mott Não é Mott Não é jogo Pelo menos deus Opa Jabari Rio Jogador de Barbados No Chelsea Bom velho Não quer negociar Ele quer ver Que problema é que se quer ver Meu filho Será Estou lá Vou colocar o jogador na onde ele quer jogar. Não dá, o cara não quer conversar com ele. Não sei o que ele quer, mano. Vamos lá. Vamos lá. Começar a reta final da temporada. Temporada muito doida, cara. Vamos lá. 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 Ah, final do primeiro tempo. 1 a 0 só, cara. Vamos ver como é que vai voltar para a segunda etapa. Vai. Cuidado, Rauk. Cuidado, Rauk. Ah, mano, que jogado do Múnior. Nossa, que defesa do goleirão. Valeu, Knesset, goleiraço, cara. Nossa, a Laga vem um pouco. Chegou o bamba. Vamos, Rauk. Isso, Rauk. Carbone capricha. Na trave, gol está aberto. Fátio Kirchit. Claro, Bartesag salvou. Nossa, boa. Veio o levantamento do Moreira na primeira trave. Voltou para ele, trabalhou. Carbone driblou. Acabou o campo. Reclamou. Tentou o passe. Caiu. Não caiu, não perdi a bola para o Knesset. Mano, que drama. Cara, muito gol perdido. Me dá a ciricutico, cara. Quem é um? Bamba. Meia choveu. Que bola. Carbone. Travou o passeio do Tomara. Ah, mano. Olha os gols perdidos. Hora de mudar. Certo. Sai o Quinha 1, entra o Vilches. Sai o Marcos Larson, entra o Bischoff. Sai o Moreira, entra o Kusevich. Bora. Os caras que ele tem mais a vida de novo. 4,5, pisando o Capric. Nossa, ainda bem que a bola foi para fora. Calma. Tem que mudar também. Vamos trocar de novo. Sai. Carbono, entra o Hilches. Sai o Quinha 1, azevedo, entra o Assirelli. Renovado. O time para o restante do jogo. Olha, nossa, né? Boa banda. Ajeitou. Tentou o passe em longos por ovo. Bischoff. Bischoff. Escontei. Escontei, viu? Escontei. O Kusevich na cobrança. Isso não é para cobrar, né? Fazer as bolas paradas do time. Alto. Jogou. Kusevich. Mara. Isso aí. É, Lassirelli. De primeira. Perfeito para o lateral. Chamou o Kirsky. Kirsky jogou no meio. Caiu. Bateu. É gol. Aê. Mara. Boa. 2x0. 2x0. Enorme vantagem. Não é garantia de nada, não. Ele é mais contra o Liverpool. Acirelli. Ih. Ih. Se deixar ele vai lá do gol. Hildes. Mara veio para buscar. Foi o Wilshus. Wilshus encarou. Chama o Hildes. Hildes virou. Moleque é liso. Dribuiu mais um. Vamos ao Kirkus. Kirkus faz o furo. Cruzou. Gol. E o gol. O gol. Eu sofri da lua fazendo com o cara. Nem me fala, né. Tentando resolver esse problema, mas... É o mal que me persegue. Aquele que a gente usou. E o Mara sem goleiro. Mais um dele. Agora acho que é para sacramentar o placar. Tem um rio que se aplicar à vontade. Isso aí. Tá bom. Tá para cima mesmo. Entregou. Ai. Quase o hat-trick. Mara. Cinco minutos só agora. Me bate-perna no segundo turno. É. O Mara só. Mas estava fechando o gol, né. Era para ser um... Sem brincadeira nenhuma. Para ser um 6x0 esse jogo para a gente. Aumentamento. O Semite. O primeiro dele. Com a camisa. Do lutão. Ae. Belo colabando o Hildes. Entrou aqui no público também. Os poucos também ganhando... Ganhando volume. Ganhando vontade. Fica na função. Não passa na função. O Alisson deu uma... E torou... E torou... E torou o... E torou o Pérs. E torou o Pérs. Então dando um espetáculo para a sua torcida. Tentar o canhar. Hildes no fundo. Cruzou. Mais um. É o terceiro hat-trick do Mara. Agora começou a entrar tudo as bolas. Hat-trick. Outra linda jogada do Hildes. Vai aparecer uns oito a zero agora. Vou falar mais cinco. Pior que se não me engano foi o time que a gente... Ah não. Isso perdeu lá. Foi o time que nos eliminou na... Se tivesse jogado assim... Pior que a gente jogou mais ou menos assim. Na semifinal. Da... Da Copa da Liga. Só que a gente ganhou de um a zero só. A gente jogou mais ou menos assim. É o Barcelona 2015. Agora tá que tá, mano. Molecada. Soltando. Ficando leve. Nossa. O nível pode perder até vaga em competição no pé. Toma... Temos um jogo a mais. Toma sete pontos. Agora a gente tem... United, né? Sendo carioca. Nascimento contra Nova Iguaçu. Eita, que pegada, hein? Vai lá. Vai lá a vitória. Yogi. Se comara com mais um retweak. Tá, que nasci firmando, viu? Tá. Tá se valorizando. Três gols e uma assistência, cara. Ganhou de goliar. Tu já tá aqui fazendo um gol. O time da... Nem parece que é, né? Nem parece que é realmente quem é. Aí próximo jogo é contra o Newcastle. Aí a gente tomou a chave uma sacolada. Mara foi o jogador da semana. Também. Hat-trick e uma assistência. E oficial, o bom animal que caiu. Acho que a Mulu só até apertou espaço, cara. É inversamente proporcional à qualidade. É verdade. A qualidade é inversamente proporcional à qualidade do adversário mesmo. Não conseguiu entender também. Não conseguiu entender também. Não conseguiu entender também. é porque ela só vai vir de derrota como é que ficou agora com 35 jogos sete ou oito pontos Nossa mano do terceiro que é o Manos terá o oitavo que é o Vila só tem três pontos de distância E aí E aí E aí E aí E aí o o serviço e para ela se convocar Wow Legal, acho um cara legal Nossa, que maluca vale a championship E ok, o Lutão venceu Na semifinal dos playoffs aqui O Lutão Sheffield Wensley O Lutão venceu Boa Monta defesa consolidada por muito tempo Opa Cinco jogadores na seleção da semana Devemos uma conquista aqui Foram eles Thompson, Kirkwood, Krusevich, Hughes e o Mara Linha 1 Aprendeu inglês básico Não tem um jogo que importa Para a gente Até aqui A gente no meio campo ataque para as pontas Uma defesa vai ter poucas mudanças Entendi Acho que é Esse é o segredo E com esse empate do Totten Contra o Norwich Abriu Abriu espaço aí Para Para O 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 Será que o Totten Vai entregar para o City Aqui Mano O Opa Aqui O Jonsamento Mal Outro aqui Aparece Alguém É Só Procurar Só Cutucar Foi Difícil Montar Defesa Que se Encaixasse No Seu Estilo A Precisa Até Montar Uma Que Não Precisa Mudar Por Longo Período De Tempo Tá Jogadores Avaliados Wow Esse Maluco Mano Porto Cara O Porto Opa A gente tá com uma moral um pouquinho maior agora Muito jogador interessante aqui Tá querendo conversar com a gente Tá vendo um monte de gente querendo conversar agora Antigamente esses caras nem queriam papo com a gente Cara Cara mas Como vaza rápido né Esses empresários vazando tudo Mano Os agentes aqui dos times Vamos ver como é que ficou os resultados depois dessa rodada aqui Calma que eu já vou ler Ferninho Tá Altair Corta que é um time que controla todas as ações do jogo Os zagueiros bons de antecipar jogada E ganhar disputa mais rápido Ah tá Então esse cara aqui já Tem que ter um físico invejável assim né Totten ganhou finalmente agora O Cis também O Cis tá na liderança do campeonato Pelo aproveitamento E a gente aqui tá como? Se a gente ganhar a diferença pode cair pra 5 Diminui um ponto Diminui um ponto Diminui um ponto Diminui um ponto E mamãe...